Oi, circenses! Aqui é a Jennifer, educadora de circo da Brasilândia, e a nossa aula de hoje vai ser sobre saltos. Salto estendido. Os braços devem estar na orelha e o corpo deve estar completamente estendido no ar. Meia pirueta. É um salto estendido virando meia volta. Pirueta. É necessário dar uma volta completa no ar, ainda com os braços na orelha. Salto grupado. Os dois joelhos devem subir até o peito simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Salto grupado com meia pirueta. Os braços devem ajudar na impulsão e os dois joelhos devem se manter na barriga. Salto grupado com uma pirueta. Ainda com o joelho no peito, devemos realizar a volta completa com o corpo. Salto galope. As pernas devem começar uma na frente da outra, os braços na orelha, e devemos trocar as pernas no ar, como se fosse um grupado alternado. Salto carpado. Com as pernas estendidas, devemos tentar tocar os nossos pés. Salto afastado. É necessário abrir as duas pernas no ar o máximo que conseguir e chegar com os dois pés juntos no chão. Salto gato. Antes de realizar o salto, faremos a posição no chão. Um joelho flexionado e o outro estendido. Não esqueçam de chegar com os dois pés juntos. Salto tesoura. Com as pernas estendidas, devemos chutar uma perna depois a outra no ar. Salto sissone. Saltamos com os pés juntos e no ar separamos as pernas, chegando um pé depois o outro no chão. A perna da frente deve ser mais baixa que a de trás. Salto GT. É preciso de no mínimo dois passos para saltar. Devemos tentar mostrar o espacate no ar. E aí vai um desafio para vocês. Realizar três saltos consecutivos dessa nossa aula de saltos. E o nosso segundo desafio é tentar chegar de pé realizando a pirueta para o lado contrário do que nós estamos acostumados. Até que deu certo. Até a próxima, pessoal! Tchau!